Você não possui nada. Você não perde nada. Se você compra um terreno ou uma casa, você apenas pagou aluguel pelos anos restantes que tem na Terra. Nenhum deles pertence a você. Se você compra um carro, você apenas pagou pelo seu transporte pelo período que o carro durará ou pelo período que você durará. Ele não pertence a você. Se você se casa com alguém, você apenas ganhou companhia até que as circunstâncias ou a morte o separem. Ninguém possui o outro. Se você tem filhos, você apenas cumpriu a demanda de continuidade da vida até que a morte chegue. Você não os possui. Se você tem dinheiro, você apenas acumulou valor para comprar o que deseja pelos anos restantes que tem na Terra. Se você trabalha e se aposenta, sua aposentadoria é apenas para a vida. Depois de sua vida, ela para. O próprio corpo, que você valoriza tão intensamente, não pertence a você. A Terra certamente recuperará suas partes quando o empréstimo vencer. Até a vida que vivemos é emprestada e certamente será devolvida. Então não tenhamos medo de perder algo nesta vida, porque aqui não possuímos nada.